Beleza, galera? Vamos pesar o atleta João aí, João Victor, meia setecentos. Mostrar a balança aí, ó. Beleza? Ativar ela. Pesinho de cinco quilos. Cinco quilos de cem, ó. Cem gramas acima. Tá, vai subir aí. Meia, meia e cem. Peso batido lá, galera. Tudo certinho, ó. Peso batido. Nós saíramos aí no Paulão Fight, 28 anos. Pronto pra guerra. O João vai estar preparado sem curtir. Moça. Pronto pro show, Moe. Moça. Obrigado a todos aí. Vamos comparecer lá. Valeu. Tchau. Tchau.